Olha o filhotinho que eu achei aqui, as patinhas aquáticas para a água. Canal Truque de Receitas, eu sou o Samir Bonifácio e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o filhote de frango d'água. O frango d'água nessas fotos é o adulto e o filhote é o que eu mostro no vídeo. Então peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos dar mais uma olhada nesse filhotinho do frango de água. E ele, pelo jeito, nasceu há pouco tempo, olha o biquinho. Achei bonitinho. E aí, já vira com um filhotinho desse? Veio o filhote para casa para que possa estar cuidando dele e em breve eu posto atualizações dele. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo e comenta aí embaixo se você já tinha visto esses filhotes. E aí, já vira com um filhotinho. E aí, já vira com um filhotinho.